Fala galera, eu sou o professor Thiago Esquen aqui do Prova Detalhes e vim deixar com vocês hoje um bisu para a prova de AR. Gente, a prova está chegando e a prova de AR de matemática é uma prova que é muito tranquila. Então você com calma e uma leitura tranquila, você vai perceber que as soluções são de rápida feitura. Você leva ali umas 3, 4, 5 linhas no máximo para resolver uma questão da prova de AR. Por quê? Não é porque a prova é muito fácil, é porque a prova tem uma quantidade muito grande de questões. Tem lá suas 24 questões de matemática, 24 de física, 24 de português e 24 de inglês. Então é muita questão para fazer, então eles não botam muita picuinha na prova. Então é de feitura direta, você vai lá e pum, faz, vai lá, pum, faz. Se você estiver demorando muito para fazer, para, pensa um pouquinho e faz novamente a questão, lê o enunciado novamente porque a questão com certeza vai ter uma solução que é bem rápida. Então se a sua solução estiver demorando muito, para e pensa de novo ou pula para a próxima e depois volta nessa questão. Beleza? Então vai lá, arrebenta. Boa prova para vocês aí. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, dá um like, se inscreve no canal e continua acompanhando nossas aulas ao vivo e semanais. Beijo!